Esse vídeo é uma mistura de poroa, raposa, leão e um presidente golpista. Não, ele não. Ah, esse aí. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, dessa vez pra gente conversar e fazer conexões sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel. Mas antes, aqui no comecinho do vídeo, aquele pedido, você se inscrever no canal. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos e não se inscrevem. E a gente quer crescer com esse projeto, fazer chegar a mais pessoas e até o final do ano, quem sabe, chegar a 30 mil inscritos. Deixa também aqui embaixo o seu curtir e, se você se sentir à vontade, também o seu comentário, porque engaja bastante aqui o nosso conteúdo. Dizem as más línguas que Maquiavel foi um homem amargurado e solitário. E que isso pode até explicar mais ou menos a sua abordagem filosófica. Ele nasceu em 1469 e fazia parte da ala menos rica de uma família poderosa de Florença. E foi nos livros que ele encontrou o único divertimento na juventude. Mesmo não tendo a melhor educação formal, isso não atrapalhou a carreira profissional de Maquiavel e, quando ele tinha 29 anos, ele já foi nomeado pra ser chanceler de Florença. A Itália, nessa época, que nem era Itália, né, como a gente conhece hoje, era só um conjunto de cidades-estado. Ela estava mergulhada em um monte de tumultos políticos e nenhuma de suas quatro principais cidades-estado estava conseguindo resistir à influência de ataques estrangeiros. Maquiavel estava nos bastidores do poder e via tudo isso e pensava isso é muito frágil. Observando tudo isso que pode ter surgido um dos seus sonhos. Unificar tudo, né, debaixo da mesma coroa pra deixar o estado forte. Uma única coroa, um único estado. Mas, pra isso, Maquiavel acabou se envolvendo diretamente com as questões. Ele organizou uma resistência em Florença, mas quando a família de Médici tomou a cidade em colúio e com ajuda, né, na verdade, do Papa Júlio II, Maquiavel foi preso, acusado de conspiração, torturado e exilado. Foi nesse contexto, então, que ele escreveu a sua obra mais famosa, né, O Príncipe. Nesse exílio, além de escrever O Príncipe, de 1513, ele também escreveu a primeira década de Tito Lívio, e depois, em 1520, ele escreveu a sua terceira obra, A Arte da Guerra. Aqui a gente vai focar em O Príncipe, pra pensar como que tá escrito aqui aquilo que acabou influenciando muitos governos e governantes e como muita gente acabou usando o livro, quase como que um manual, uma orientação até de coach, e até como uma espécie de mudança daquilo que seria o maquiavelismo, ou o que é ser maquiavélico, que acabou perdendo o seu sentido original, né? Então, por que maquiavélico, né? Por que maquiavelismo? Vamos começar aqui primeiro por uma frase do próprio autor. Ele diz o seguinte, Tanta distância de como se vive e como se deveria viver, que aquele que deixa aquilo que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende mais a ruína do que a sua preservação. Essa frase serve de introdução ao pensamento do maquiavel, porque ele tá dizendo o seguinte, Olha, se você for viver de acordo com aquilo que deveriam ser as coisas, ou seja, por meio de uma idealização da realidade, de um idealismo, você tende a ficar em desvantagem, porque o melhor mesmo seria agir da maneira com que as coisas são, como a própria realidade pede. É aqui, então, que a gente vai diferenciar a filosofia política realista de maquiavel da filosofia política de outros filósofos, por exemplo, aqui, pra deixar a oposição mais clara, a filosofia política de Platão, que era idealista. Se, por um lado, Platão pensava uma cidade-estado que deveria ser tão perfeita ou tão mais perfeita possível, próxima do original, da original cidade-bela, e isso nunca aconteceu, isso nunca conseguiu ser colocado em prática, por outro lado, maquiavel tá dizendo o seguinte, vamos partir da realidade. Aqui, a gente faz política com o que as coisas são, não com o que elas deveriam ser, porque não dá certo assim. Então, de que vale os valores políticos sem poder colocar esses valores em prática? Quantos bons políticos e boas ideias eu, você, a gente conhece e que acaba não se efetivando, não vingando? Muitos filósofos consideravam a maior parte das pessoas estúpidas, mas maquiavel preferia considerar as pessoas perversas. Ele dizia que os soberanos deveriam ter isso como um dado certo. As pessoas são perversas, e se esses soberanos tivessem sorte, as pessoas seriam também estúpidas. É claro que o que maquiavel chama de perversidade, aqui tá ligado mais a, sei lá, um abuso de poder, ao egoísmo, né, dois vícios que o liberalismo e o capitalismo de hoje até que toleram bem, né? Se falar de um jeito taxativo dos homens assim hoje já é polêmico, imagina no clima filosófico do início do século XVI. Maquiavel falava isso pra colocar os políticos com o pé no chão. Aquele momento histórico pedia mais do que um profeta, um idealista ou até outro tirano. Pedia um libertador, inspirado, decidido, mas também muito estratégico. E esse governante, ou príncipe como ele chama, deveria preocupar-se com pelo menos três coisas fundamentais. A problemática maquiavélica pode ser, inclusive, resumida de grosso modo desses três pontos. Primeiro, como chegar ao poder? Ele responde tomando o poder e mantendo o poder. Como exercer o poder? Ora, assegurando a estabilidade política interna e externamente, mesmo que isso custasse silenciar, inclusive fisicamente, qualquer oposição e qualquer dissidência. Como conservar o poder? Construindo uma república, mas bem diferente daquela que Platão imaginou e da atual realidade ali. Seria tipo um despotismo esclarecido, como já acontecia, por exemplo, em muitos lugares da Europa, na Inglaterra, por exemplo. E pra fazer isso acontecer, o príncipe deveria agir com virtu. Aqui, a palavra virtu não significa exclusivamente virtude, apesar de parecer, né? Eu vou explicar pra vocês. Maquiavé usa a palavra no original latino porque virtu tá muito próximo da ideia de força. A virtu é uma força, é uma disposição, nesse caso do príncipe, pra olhar as realidades, os eventos, os fatos, e manipular esses fatos e essa realidade a seu favor. O contrário disso, pra ficar mais claro, seria a fortuna, o que a gente comumente vai chamar de sorte. O que significa que o príncipe não deve agir esperando a sorte virar a seu favor, mas deve forçar a realidade, os fatos, agirem em seu favor. Inclusive, ele faz até uma observação misógina falando que os fatos são como mulheres, né? Que devem ser domadas, né? Mas a gente deixa essa história pra outra conversa. Virtu, então, é a soma de perspicácia, audácia, inteligência, desfaçatez, hipocrisia, menosprezo e até um grau de violência. Um conjunto que pode chocar os mais sensíveis, mas que não chega a ser novidade pros que conseguem enxergar a real natureza humana. Porém, esse conjunto de qualidades ou atributos ainda não é o bastante se o príncipe que possuir isso tiver escolhido pela fortuna, como eu falei, pelo destino, pela sorte. Por isso, essa ideia de os fins justificam os meios, uma frase que vocês conhecem bem aí, e que se atribui ao Maquiavel, que na verdade não é dele, né? É de um comentador que fala sobre ele, acaba trazendo toda essa ideia do pensamento político pra que não importa o que você faça, importa é o objetivo ser alcançado. É por aí, então, que a ideia de Maquiavélico, o adjetivo, ficou sendo cunhado como aquela pessoa, ou aquele programa de governo, ou aquilo, né? Que faz de tudo pra alcançar seus objetivos, sem pensar nos meios que vai utilizar pra que isso ocorra. Mas, é por causa disso também, que o termo Maquiavélico ficou banalizado, chegando até mesmo a ser usado como sinônimo de mal. Não é o caso. Se vocês quiserem entender melhor, tem esse vídeo aqui que eu já publiquei no canal, que vai aprofundar nesse pensamento do autor. Agora, vamos conectar isso, né? Vamos olhar um pouquinho pra história do Brasil. E pra história dos presidentes do Brasil. Eu vou citar alguns aqui e tentar buscar os elementos maquiavélicos. Sarney, por exemplo, chegou à presidência da república graças a um golpe da fortuna, e não da virtude. Porque foi a morte de Tancredo Neves que deu a chance pra ele, como vice, naquele momento, de assumir o cargo. A fortuna também tumultuou os primeiros anos do mandato pós-ditadura de Sarney, principalmente por conta da inflação. Mas Sarney parece que não mostrou muita virtude pros tempos difíceis que ele passou, mas, pelo menos, talvez a golpe de sorte, ele conseguiu se manter no cargo e terminar o mandato. Uma outra trajetória bem diferente foi a de Fernando Collor, que demonstrou, mais do que Sarney, ter muita virtude pra conquistar a presidência. Se fazendo de o homem certo na hora certa, mas, depois disso, perdeu a mão e não soube manter-se no poder. Acho que nem Maquiavel previu como seria difícil aplicar aqueles princípios na democracia, e principalmente na democracia do Brasil. Será que Collor não confundiu virtude com impetuosidade e acabou passando da conta? E Itamar Franco? Mais um presidente levado ao cargo pela fortuna, e que acabou também aproveitando, mais do que Sarney, através desse ato, dessa sorte, e acabou agindo com virtude. Pra isso, ele se desligou da figura de Collor, que já estava bem manchada, combateu a inflação graças ao plano real, e acabou saindo até como queridinho. Fernando Henrique Cardoso, vai aqui uma curiosidade se você não sabe, ele fez o prefácio de uma das edições de O Príncipe aqui no Brasil, então é uma obra que ele conhece bem. Ele conhecia também bastante o pensamento do autor. Ele falou uma vez assim. Às vezes é necessário dissimular. Vou dar um exemplo, pessoal. Um exemplo de todo o presidente. O jornalista chega e pergunta, presidente, vai ter desvalorização do câmbio amanhã? Aí ele fala o seguinte. Você tem que dizer, né? Não, o que é isso? Vou desconversar. Aí amanhã você vai lá e desvaloriza. Ele fala o seguinte. Você tem que mentir. Senão você quebra o país. Ele parece ser o primeiro a usar conscientemente não só a virtude, mas também o próprio pensamento de Maquiavel. A gente podia continuar avaliando aqui os outros sucessores, né? Lula como uma espécie de opção por ser amado e não temido. Dilma não sendo tão rastuta como a Raposa, por exemplo. Mas talvez o caso mais icônico de presidente, que seguiu praticamente os três objetivos de Maquiavel, na medida que dava pra fazer, obviamente, porque estamos numa democracia, é Michel Temer. Ele entrou pra uma tomada de poder. Primeiro objetivo, check. Ele assegurou o poder até o fim, passou diversas reformas, silenciou dissidentes. Segundo objetivo, check. Ele conservou o poder da agenda que ele tinha, do jeito que ele pôde, ali fazendo os meandros dele. Então, de alguma forma, também, o terceiro objetivo, ele foi alcançado. Em 2017, Temer concedeu uma entrevista à revista The Economist e soltou a seguinte frase. Prefiro ser impopular a ser populista. Lembra do Maquiavel, né? Nasce daí uma disputa. Se a ele é melhor ser amado do que temido ou o contrário? Responde-se. Nenhum, nem outro, mas ambos. No entanto, como é difícil estarem juntos, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando há de faltar um dos dois. Inclusive, Temer sabia tanto disso, inclusive o nome Temer, né? Parece fazer a ideia de temer, que ele não se preocupava, como foi falado aqui nessa citação dele, de ser amado. Inclusive, uma frase ficou muito conhecida na época de Temer por causa da resistência a ele, né? Se lia por muitos lugares, né? Amar sem temer. Porque estavam colocando ali a ideia de que Temer também queria que tivesse medo dele. Ou, pelo menos, um temor para que não se levantasse contra ele o mesmo que se fez com a Dilma Rousseff. Por que as injúrias devem ser feitas todas juntas a fim de que, mal saboreando-as, menos ofendam menos? Os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, de modo que sejam bem saboreados. Ou seja, deve ser feito o mal rapidamente e o bem demoradamente. Daí a gente precisa lembrar o que ele fez em dois anos de governo. Congelamento do teto de gastos do governo por 20 anos, reforma do ensino médio, reforma da previdência, reforma trabalhista. Ele passou um monte de males na calada da noite. E muitas outras coisas que ele fez a toque de caixa. Você acordava e acaba pensando assim, que direito será que eu perdi hoje, hein? Mas, por outro lado, por exemplo, o saque do fundo de garantia foi dividido durante muitos meses. As pessoas podiam ir buscar o bem demoradamente. Aqui mostra exatamente como ele acabou assumindo também outra característica do Maquiavel, do Maquiavelismo, que é agir como raposa e como leão. Estratégico como a raposa, na calada, estudando o inimigo, mas também rápido, certeiro, violento quando precisa, como, por exemplo, é o leão. Daí eu fico pensando, quantas vezes a gente não acaba usando esse livro, esse pensamento, ou ouvindo pessoas usarem esse livro, esse pensamento, por exemplo, em relações empresariais, né? Isso aqui parece ter virado também um manual não só para os governantes de países, mas de empresas, de família, pessoas que também preferem, assim, ser mais temidos que amados, manter-se no poder, mentir. E também, por outro lado, esse livro acaba sendo usado como espécie de manual, até para autoajuda. Muitos coaches, né? Tentando como administrar a própria vida. Quer dizer, eu fico pensando se, talvez, Maquiavel não voltaria aqui e falasse, gente, calma, não foi bem isso que eu disse. Bom, muitas coisas ficaram de fora, aqui na minha cabeça, que eu queria trazer, talvez a gente continue conversando aqui nos comentários. Então, vem aqui embaixo, deixa aqui a sua opinião, a gente pode falar sobre esses assuntos, os presidentes e Maquiavel. E também, não esquece de olhar todos os links que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, inclusive, talvez o mais importante, o nosso site, filosofares.com.br. Aqui no final, como sempre, mais vídeos para você continuar aqui no canal e também, mais uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Eu agradeço você por me acompanhar até aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.